Fala rapaziadinha, beleza? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo no canal Rapaziada, eu que fiquei um tempinho aí sem tico-tico Essa semana peguei um passarinhozinho, dando um escanto bom Tico-tico não vem no dedo, que eu tive uma experiência muito ruim com passarinho que vem no dedo Queria mostrar pra vocês esse passarinho aí, pedir um grande favor a você que ainda não é inscrito Botãozão vermelho lá embaixo, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações Pro YouTube mostrar a vocês sempre que nós lançarmos um vídeo novo E vamos nessa galera! Então rapaziada, eu fiquei um tempinho sem tico-tico, como todos vocês sabem Desde o ano passado, no final do ano passado Estava criando alguns outros passarinhos Mas tico-tico mesmo, eu estava com... Acho que oito tico-tico dentro de casa aqui Acabei que fui passando, passando, passando e acabei ficando sem Mas aí rapaziada, a temporada de tico-tico Ela vai se aproximando, ela vai chegando E a gente que gosta de tico-tico, que curte essa ave Fica doido pra pegar essa ave, pra pegar um tico-tico E o que acontece rapaziada? Essa semana um amigo me mandou mensagem, me ligou Que estava precisando de um celular E por incrível que pareça, eu tinha esse celular Então a gente acabou entrando num acordo E eu passei pra ele o celular E ele passou pra mim o tico-tico O passarinho chegou em casa aqui tem mais ou menos três dias É dono de uma cantoria excelente Canta muito bonito O passarinho já amanhece aí quatro horas da manhã rapaziada Cantando muito Ainda não puxei esse passarinho pra longe Não puxei esse passarinho pra fora A única coisa que eu fiz foi colocar ele aqui na rua Puxar ele aqui na rua Veio pra mim numa gaiola que está com as partes de cima da palheta quebrada Daqui a pouco eu vou lá embaixo pra comprar uma gaiola nova Pra botar esse passarinho porque está merecendo O passarinho canta muito E canta muito bonito Às vezes ele fica assim nesse negócio de corte de canto Corte de canto Mas o tempinho também não está nem ajudando né galera O tempo está nublado Está ventando pra caramba O que acontece galera? É um passarinho que não vem no dedo É um passarinho que eu pego assim de gaiola na mão Ele dá os seus pulos Às vezes fica pulando na parte de baixo da gaiola Pra parte de cima né E eu tive umas experiências rapaziada Com um passarinho que vem no dedo Não sei se vocês já tiveram A mesma experiência que eu Mas tico-tico é um passarinho assim Meio melindroso Meio ingrato E eu tive umas experiências com um passarinho que vem no dedo Que não foi muito agradável E uma delas uma vez o amigo levou um tico-tico lá em casa No carro Dentro do carro o passarinho Cantando demais mas cantando muito mesmo Tirou do carro Botou no poste o passarinho Arrepiando de cantar É uma cantoria fora de série né O passarinho cantando muito Uma cantoria linda E aí eu fui Negociei com ele esse passarinho E peguei esse passarinho Rapaziada Ali na minha casa Ele cantava Botava pra fora e cantava bem Quando eu botava a capa e puxava pra algum lugar Acabava o passarinho rapaziada Arrepiava o tupete O passarinho não cantava mais Aquilo me dava nos nervos Me dava uma dor de cabeça terrível E desde esse dia pra cá Ainda tive mais um outro passarinho que eu peguei Que vem no dedo na casa do cara O passarinho cantava demais Quando chegou na minha casa aqui Que me viu arrepiou o tupete Não cantava mais Então tico-tico é um passarinho complicado rapaziada E eu particularmente Não gosto de passarinho que vem no dedo Por causa dessas experiências que eu tive Queria até pedir pra você Que provavelmente tenha passado por essas experiências também Experiência ruim De ter um tico-tico milindroso desse jeito E que vocês colocassem aí no comentário Conta a história de vocês aí Pra gente dar uma olhada rapaziada Mas o passarinho é esse aí Que eu queria mostrar pra vocês Só vim aqui só pra isso Pra mostrar pra vocês Durante a semana Eu botando ele numa gaiola melhor Eu vou mostrar Puxando esse passarinho na rua Vou mostrar levando esse passarinho pra rua Por enquanto estou aqui dentro do quintal Acordei cedo agora São 15 para as 6 Mas eu acordei a 4 e pouca da manhã Rapaziada Agradecer a vocês Por ficar até o final do vídeo aí Muito obrigado E tem mais vídeo bom pela frente